Começa agora, Minuto da Câmara. Eu tirei o dia do sábado para estar realmente vendo essas MTs. A 109, a 110, são importantes linhas que fazem ligações às BRs de forma transversal, a 158, a 242, que é essa que se encontra a 158 ali, na verdade, aqui já próximo, uma cidade de Cascaleira, onde nós temos essa MT-109, que liga Canará na querença, onde deixa claro que nessa malha, que na verdade não seria nem uma malha viária, seria nesse cascalho ali, que é nesse encascalhamento, ele seja realmente, pelo menos, patrulhado. O que isso observa? Nós observamos um poder executivo estadual omisso. Um município como o nosso, que é o terceiro maior exportador de grãos, um município que é o oitavo maior exportador de grãos, com 450 mil hectares de soja, sem falar no milho safrinha e inúmeros outros, são 38 milhões. E nós vimos aqui na 109, 5 quilômetros que eram pavimentados, que praticamente acabou a sua pavimentação, não foi concluído, e a CINFRA, no entanto, não tem nem época, não tem data marcada para falar da conclusão. Então é importante num momento como esse, isso realmente, eles esterem subindo em condições, porque é aí que vai gerar os dividendos, porque vão até os portos. Você ouviu Minuto da Câmara Música Música